Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é domingão, dia de um vídeo para vocês, dia de uma super análise, mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Filmes e Séries, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu estou aqui para comentar sobre o último episódio de The Walking Dead, Darren Dixon, isso mesmo, a primeira temporada chegou ao final, eu já assisti o último episódio e vou trazer aqui a minha opinião sobre ele, se a série, a primeira temporada, encerrou com chave de ouro ou encerrou que nem encerrou a série mesmo de The Walking Dead, o final fraco, sem criatividade, sem esperança, um final decepcionante. Vocês vão descobrir sobre o que eu achei do último episódio de Darren Dixon, logo após a vinheta. Quem me dera se The Walking Dead tivesse tido um final de temporada como teve Darren Dixon, isso mesmo, a série teve um desfecho simplesmente maravilhoso e nos preparando para uma segunda temporada ainda melhor. O último episódio ali, Darren Dixon vai ter que enfrentar ali novos desafios para conseguir salvar o garoto e levar ele até o ninho. Temos a cena, já começa com Darren Dixon lutando com a nova variante de zumbi, que é uma cena simplesmente maravilhosa, muito bem construída e que consegue trazer tensão quando você está assistindo. E é aquele momento que a série entrega surpresas que você não imaginava quando o Darren tem ajuda de respectivo personagem ali nessa batalha contra as novas variantes de zumbi super poderosas. E a cena é muito bem desenvolvida, muito bem gravada, sem aquele corte na cena de ação, sem aquele corte que você não sabe o que está acontecendo ali, principalmente quando junta outro personagem, mas o Darren e os demais zumbis ali, o enquadramento da câmera está muito bem colocado ali, é uma cena muito bem construída, uma cena que consegue te trazer atenção do que vai acontecer com o personagem. Mesmo dando indícios ali que o Darren vai conseguir vencer essa batalha, a cena consegue te trazer aquela preocupação. E não só as cenas de tensão ali está muito boa, como o desenvolvimento dos personagens aqui nesse último episódio está bem melhor do que nos episódios anteriores. Coisa que não faltou em Darren Dixon, desde o primeiro episódio da temporada, conseguiu trazer muito bem um pouco de cada personagem. Então é aquela série que você se preocupa com todos ali, todos ganham o carinho do telespectador, todos os personagens ali têm seu momento importante na trama. E nesse último episódio aqui, mais ainda, eles encaixam ali, cada parte do episódio, eles encaixam tal personagem para esse personagem ter o seu tempo de tela. Esse tempo de tela é importante para o que vem desenvolvendo ali ao longo do episódio, e o que pode desenvolver ali na segunda temporada. Então ele funciona bastante, a cena de ação ali está muito bem feita, o episódio também traz surpresas, coisas que você não imaginaria que Darren Dixon traria para você ao acompanhar a série desde o primeiro capítulo. Ela traz uma reviravolta ali simplesmente maravilhosa, uma reviravolta ali simplesmente incrível. Então o vilão também, a vilã, que nesse caso é uma vilã de The Walking Dead agora, igual foi lá os Sussurradores, que era a Alpha. Aqui temos outra vilã que também mostra o perigo ali, mas também que pode perder as suas forças quando aliados acabam traindo ela. Então ainda tem disso em Darren Dixon. Como tinha The Walking Dead, próprios aliados traindo quem ele estava ajudando, o exemplo disso foi o personagem do Eugene, que ele acabou traindo o Rick Grimes, acabou indo para o lado do Negan e quando você menos imaginava ele acaba traindo o Negan também. Então aqui temos um personagem que acaba traindo ali a chefona dos vilões. Então surpresa é o que não falta aqui no último episódio de Darren Dixon. E claro, para quem é fã da série, é fã dos personagens, que você acompanhou desde The Walking Dead, Fear The Walking Dead, outros derivados ali do Dead City, que é a série do Negan. Para quem acompanhou e teve carinho por personagens, temos o retorno da Brava. Isso mesmo, a Brava está de volta, mas terá papéis mesmo na segunda temporada. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a rainha de The Walking Dead, a Carol. Isso mesmo, a Carol está de volta numa cena bastante épica. E o que tem essa volta da Carol? Porque a Carol estará na segunda temporada e todo mundo sabe que o Darren, ele queria ajudar o garoto a chegar até o ninho, porque pode ser a salvação da humanidade, mas ele também queria retornar para casa, ir atrás da Carol. Só que aí o Darren vai decidir ficar ali com o garoto, porque a vilã ainda vai atrás desse garoto, então ele tem que proteger o garoto. Então com isso, a volta da Carol é porque a Carol agora vai até o Darren. Então vai ter o encontro dos dois, que vai ser na segunda temporada. Então prepare ali que agora teremos o Darren com a sua velha e melhor amiga ali junto na trama. A vilã agora não terá uma tarefa muito fácil, porque quando junta o Darren com a Carol, é aquela dupla dinâmica, aquela dupla que dá bastante certo. E aqui já é mostrado ali com a ceninha da Carol, já mostra que a Carol continua foda pra caramba. Até mais foda do que ela era lá em The Walking Dead. Porque em The Walking Dead ela deu umas presepadinhas ali, mas aqui garanto que ela não vai. E o legal ali de termos a Carol de volta, é que vai juntar os personagens novamente. E isso, a ideia da AMC, a ideia aí do pessoal do universo de The Walking Dead, é juntar todos os personagens de novo pra fazer um final épico ali, encerrar de vez ali os derivados, a franquia The Walking Dead. Então teremos ali a Carol de volta com o Darren. Como todo mundo sabe, vai ter a série ali da Michonne com o Rick Grimes. Então depois o Darren, a Carol vai se juntar com a Michonne e o Rick. Teremos a coisa que todo fã de The Walking Dead sempre esperou e vai acontecer, é o reencontro do Negan com o Rick. Isso mesmo, porque Dead City, o Rick, a Maggie e o Negan também irão se juntar ao Darren, a Carol, ao Rick e a Michonne. Então vamos ver ali, dessa vez o primeiro abate não, né? Porque acho que não vai ter briga, mas vamos ter o primeiro reencontro ali do Negan com o Rick. Algo que todo fã de The Walking Dead esperou. O Rick vai saber agora que o Negan é uma nova pessoa, que o Negan ajudou todo mundo. Então vai ser bem legal isso aí. E quem acompanha Fear, The Walking Dead, que é outra série que se passa no mesmo época de The Walking Dead, só que em outro lugar, também vai ter a junção. Então, não só Darren, Carol, Rick, Michonne, Negan e Maggie vão se encontrar, como também terá os personagens do Fear se encontrando também com os personagens de The Walking Dead para dar um desfecho ali nessa longa jornada ali desse universo enorme de The Walking Dead. Então, Daryl Dixon encerrou com chave de ouro. Foi uma série simplesmente maravilhosa. Apesar de eu ser fã do Negan, eu acho que a série do Daryl conseguiu ser melhor do que Dead City. Vale muito a pena conferir se você ainda não conferiu a série. Aproveita que já lançou todos os episódios. Procure ali, assista desde o começo, porque vocês não vão se arrepender. E ao todo ali, eu dou nota 10 para a série inteira, tá? É uma série que vale muito a pena. Uma série que me surpreendeu bastante. E esperar agora sair ali a segunda temporada. E a série do Rick com a Michonne está prevista para o meio do ano que vem. Então, é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira eu estou de volta para vocês com super crítica do filme O Exorcista, O Devoto. E está chegando aqui o final do mês do Halloween. Então, terá apenas o vídeo sobre o Exorcista. E mais dois ali com temáticas de filmes para você assistir no Halloween. Depois, em novembro, já volto com a programação com outros gêneros. E claro, em breve, vídeos de filmes natalinos no canal Cine Daryl. Porque o Natal está quase chegando. Então, tem que ter aquela listinha de terror, de ação, de suspense, de comédia, animação. Que se passem no Natal. Então, é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau.